Eu fiz a receitinha do doce que aparece na série Round 6 Basicamente, 3 colheres de açúcar e você vai mexer até derreter Uma pitada de bicarbonato e sódio, mexe por uns 5 segundos e é isso Com algo plano, untado com óleo, você vai prensar bem levemente Depois, forminhas de biscoito, não prensa até o final, tá? Agora, tentar destacar o Mickey e a Estrela com uma agulha sem quebrar E eu juro que é mais difícil do que parece, porque a gente basicamente destruiu tudo